Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Na Serra Gaúcha, um projeto está ajudando os agricultores na preservação dos recursos hídricos. Centro de treinamento da EMATER capacita produtores rurais. E na receita da semana vamos aprender a fazer um pão fácil de fazer e que fica uma delícia. A água é um dos bens mais preciosos que a gente tem, tanto na cidade quanto no campo. Na Serra Gaúcha, um projeto está ajudando os agricultores na preservação dos recursos hídricos. Estamos na propriedade da família Cioato, em São Marcos. Nessa área de preservação permanente, encontramos pelo menos duas nascentes de água, que do jeito que estão, oferecem risco à saúde. É uma situação que é muito comum ainda no interior, nascentes de água sendo utilizado para as famílias em áreas de potreiros ou embaixo de áreas de frutas, né? E que tem uma série de contaminantes sujeitos a infiltrarem junto à água. Um projeto desenvolvido pela EMATER RS Ascar, em parceria com a Sicred Serrana, está possibilitando a construção de sistemas de captação de água e proteção de nascentes em propriedades rurais de 23 municípios da região de abrangência da cooperativa. 17 deles são na Serra e 6 na região de Lagiado. Acreditamos que ele nos conduz e nos inspira para três perspectivas. A primeira é porque, de fato, preserva e fornece água de qualidade para quem decide investir nesse projeto. A segunda honra a memória de nossos antepassados aqui na região, quando se variam das nascentes como fonte de água potável para seu uso. E a terceira, numa perspectiva de futuro, é questões de consciência. Quem investe na recuperação, na preservação de uma nascente, tem uma consciência mais ampliada para todos os temas que implicam em sustentabilidade. O primeiro passo para a proteção é localizar o olho d'água, escavando, se necessário, e fazer a limpeza da área. É construída, então, a estrutura física de proteção, com tijolos e cimento. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma lateral toda e a parte da frente. O fundo e a outra lateral vão ficar com o solo e as rochas. À medida que esta massa e a parede de contenção estiverem solidificadas, com os canos já instalados, a gente retorna, faz mais uma limpeza da parte interna da nascente. E aí nós começamos a colocar as pedras limpas, depois a brita sobre essas pedras. Sobre a brita a gente coloca, então, o plástico, que é uma geomembrana, fechando todos os espaços superiores da nascente. Esse primeiro cano de fundo é o cano de limpeza. Aqui nós estamos utilizando um cano de 60 milímetros, que ele vai permanecer fechado, enquanto o agricultor se utilizará destes dois canos aqui para a captação de água para seu uso na propriedade. Este último cano aqui de cima, que está fechado com uma tela, é o cano ladrão. Quando houver excesso de água aqui dentro do sistema, esta água deverá sair por aqui para que tenha continuidade no fluxo da nascente. Análises irão indicar como está a qualidade da água, mas a estrutura deverá funcionar como uma espécie de filtro, garantindo água potável para a família e preservando esse recurso natural. O benefício é que a qualidade da água é boa também, para casa não precisa pagar água, tem uma riqueza dessa no terreno de qualquer um. Qual é o uso que vocês vão dar para essa água? Principalmente para casa, depois se precisar para os animais também. 70% do custo dos materiais utilizados é pago pela Sicrede Serrana, e o restante é por conta das famílias associadas. As 23 propriedades rurais beneficiadas neste primeiro ano do projeto serão unidades de referência técnica. Para todos os produtores dos municípios que fazem parte do projeto poderem irem lá na nascente e observar o que foi feito e como eles podem reproduzir isso em suas propriedades. Eu vim acompanhar a proteção das águas, protegendo as nascentes, que eu acho isso importante, que nós vamos querer construir também, proteger as nascentes na nossa localidade, ali na Santana. Sem água nós não somos nada, água é vida e a gente tem que preservar as águas, as nascentes. Mas para que a nascente esteja de fato protegida, é preciso fazer a recuperação da vegetação nativa do entorno e o cercamento, para evitar o acesso de animais. Com essas sucessivas estiagens que a gente tem verificado nos últimos anos, a questão da disponibilidade de água nas propriedades rurais, ela tem se agravado. Então quando a gente pensa em segurança hídrica de uma propriedade, que é ter água em qualidade, em quantidade, quando a gente precisar e para as finalidades que a gente precisar, nós precisamos pensar na questão de alimentar a parte da recarga hídrica, a questão dos aquíferos. Então para isso a gente tem que trabalhar todo o entorno, além da área de preservação permanente, também as áreas adjacentes, a nascente, pensando na questão da infiltração, da retenção da água da chuva, trabalhando a questão inclusive de manejo e conservação do solo, onde entra cobertura vegetal, entra o plantio em nível, o terraceamento e outras práticas de conservação do solo. Fazendo isso, as propriedades se tornam produtoras de água, contribuindo para a sustentabilidade hídrica no país. O projeto vai ser trabalhado em três anos, nós estamos encerrando o primeiro ano do projeto com 23 proteções nascentes, que vão ser as unidades de referências técnicas, e as outras 115 vão serem trabalhadas agora nos próximos dois anos, totalizando 138 proteções nascentes ao todo no referido projeto. Pode parecer um pequeno movimento, mas assim como das nascentes surgem os grandes rios, esse cuidado provoca as grandes transformações de que o mundo tanto precisa. E a saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 75,79, com aumento de 2,46%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 219,92, com redução de 3,92%. Já o milho, saca de 60 quilos, a R$ 81,48, com aumento de 0,38%. A saca de 60 quilos de soja foi vendida a R$ 173,64, com queda de 2,41%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 65,00, sem variação esta semana. O trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 109,74, com redução de 2,97%. Depois do intervalo, o Centro de Treinamento da Emater capacita produtores rurais. A gente já volta! A Emater coordena sete centros de treinamentos no Estado que oferecem cursos de capacitação para produtores rurais. Em Nova Petrópolis, vamos conhecer os cursos itinerantes, uma nova modalidade que está sendo oferecida aos participantes. Confira na reportagem de Raquel Aguiar. A troca de conhecimento é uma das mais importantes ferramentas utilizadas pela extensão rural. E para qualificar os agricultores em temas que requerem conhecimentos mais aprofundados, a Emater utiliza a capacitação profissional por meio de cursos em centros de treinamentos. Hoje, são sete centros que desenvolvem os mais variados temas. É fundamental o produtor, para a sobrevivência hoje em dia, se capacitar. Como nós, como qualquer profissão, tem que estar sempre atrás de informação, de conhecimento. E como o colega, o instrutor que nos acompanha, ele diz que nós, principalmente a questão de insumos, de compras e vendas, que é muita pressão que tem o produtor, porque ele está capitalizado, graças a Deus, ter o conhecimento para não entrar em situações embaraçosas ou até de prejuízo. Até nós estávamos comentando agora, vendo a questão de coleta amostra do solo, que parecia que a gente passa meio batido, porque é coisa tão simples. Aí tem um integrante do grupo, que já foi vendedor, e ele diz que ensinou completamente errado. 20 anos fazendo errado, e claro que tem sempre as intenções por trás de cada forma de ensinamento e execução da prática. Então, ele diz que perdeu 20 anos fazendo uma coisa completamente errada, uma coisa que nós mesmos achávamos que todo produtor precisa e já sabia. A prática é o processo de aprendizado nos centros de treinamentos, onde se aplica a metodologia do aprender a fazer, fazendo, exercitando junto com o grupo e com o apoio e orientação constante dos instrutores, que em sua maioria são profissionais da própria instituição. Mas com a pandemia, os centros de treinamentos também tiveram que fazer algumas adaptações. Os centros de treinamento hoje, claro, estão passando por uma dificuldade. A gente vê que o nosso centro agora, a forma de trabalho não é mais a mesma. E nós fomos conhecer um pouco mais do centro de treinamento de Nova Petrópolis, o CETAMP. Esse centro tem 27 anos de existência e conta com diversas unidades didáticas, que permitem o exercício do conteúdo dos cursos. Hoje nós estamos com a unidade didática na área de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, na área de processamento de carnes, na área de viticultura e fruticultura básica, que seria a mesma unidade. Nós temos o de planejamento forageiro, que seria a nossa antiga unidade de bovinos de leite. E nós temos um curso inovador, no qual a gente está trabalhando também na área de empreendedorismo para desenvolvimento rural, que então agora a gente está entrando agora para a próxima semana, no segundo módulo, no qual a gente está atendendo 18 jovens de 15 a 29 anos de idade dos municípios de Gramado, Canela e São Francisco de Paula. E é no CETAMP que está em andamento uma nova modalidade de curso. A gente vem, no longo desses anos, tentando buscar um formato realmente adequado às necessidades do produtor. Então a gente manteve por muitos anos aqui um curso tradicional, que a gente ainda tem algumas turmas, que é fruticultura em pomar doméstico, que tinha muito um foco do interessado. Vim fazer o curso, passava uma semana aqui no inverno, mais uma semana na primavera, olhando todas as práticas culturais conforme a época. E era um curso, como o nome diz, fruticultura básica, voltada para quem está começando na atividade. Mas nos últimos anos a gente sentia alguma falta de oferecer um curso, uma qualificação mais adequada para produtores já experientes, produtores tradicionais, das principais frutíferas aqui da região. Então, junto com os outros colegas aqui que trabalham na área de fruticultura, com o nosso ATR aqui de Caxias, surgiu uma proposta de começar uma experiência nova, que é o que a gente tem chamado de cursos itinerantes. O primeiro a ser realizado nesta modalidade foi o profissionalizante de viticultura. Esse grupo de jovens são todos viticultores do município de Nova Arama do Sul, depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia, nós estamos retomando essa forma que trazer grupos para dois dias aqui ver as partes mais teóricas e eles se entrosarem, se conhecerem. E depois nós vamos fazer a cada dois meses um dia inteiro nas propriedades deles, vendo tudo desde o solo, mudas até o colheito, até a vinificação. É um modelo itinerante de curso que traz para nós também, além do produtor ficar apenas dois dias aqui, mas é importante ir para o centro, depois continuar as propriedades na lida deles, no dia a dia do próprio produtor, do próprio viticultor. Nesta modalidade é feita uma busca ativa pelos participantes junto ao público assistido da EMATER. E essas turmas não é assim aberto ao público em geral, ah, eu tenho interesse em uva, vou lá me inscrever e vem gente do todo o estado. Não, a gente trabalha já em sintonia com nossos colegas extensionistas dos municipais, onde eles identificam, onde tem necessidade de discurso de viticultura, por exemplo. Eles participam junto em todos os momentos, reúnem um grupo daquele município, então a gente tem um grupo mais homogêneo, que tem condições inclusive de se encontrar, de fazer essas visitas nos encontros durante o ano. E o resultado tem sido extremamente positivo, né? É o que talvez a gente sentia falta, né? De oferecer realmente esse conhecimento profissional, digamos assim, mais aprofundado. O aluno Fábio, de Nova Roma do Sul, é a terceira geração da família Colfaray, que está na propriedade e produz uvas em uma área de sete hectares. É uma propriedade familiar, nós temos meus bisavós lá comigo, bisavós dos meus filhos, no caso, e os meus pais, eu e os meus filhos. São quatro gerações lá, que moramos na mesma casa. Nós temos sete hectares de parerais, tem umas viníferas, tem outras comuns, americanas, e é o nosso ganha-pão, é só viticultura. O que a Emater disponibiliza para nós de cursos lá na minha propriedade, eu tento aproveitar no máximo possível, que é sempre um mais para nós, para a renda, a família, a qualidade de vida, a segurança no trabalho. Hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, né? Existe muita coisa que o produtor tem que dominar para ter sucesso na sua atividade, né? E esse curso, assim, com esses momentos, na época adequada, e com um grupo uniforme, de um único local, tem nos permitido realmente fazer um curso que a gente chama, ah, um curso profissionalizante do viticultor, né? Em vez de ficar uma semana aqui, a gente fica um primeiro momento aqui, que é onde nós nos encontramos agora, né? Dois dias, onde a gente conhece a turma, faz uma parte básica, assim, de conhecimentos mais introdutórios, assim, e depois, durante o ano, a gente tem vários encontros na casa de cada um dos produtores, né? E aí a gente aborda, durante o ano, os temas da época. E alguns meses depois, nós acompanhamos também uma das visitas à propriedade de um dos alunos. Rafael Palharini, que produz uvas, junto com o irmão no interior de Garibaldi, recebeu a turma do curso profissionalizante de viticultura. Na minha opinião, o conhecimento não precisa ter limite. Quanto mais estou a aprender sobre a área, melhor você ter o cultivo da planta, trazendo mais lucratividade. Queria ressaltar o quanto é importante da juventude se desempenhar e focar, de ficar na agricultura. Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, né? Por exemplo, aqui na nossa comunidade, dá pra contar nos dedos. Tem 30, 40 famílias, dá pra contar nos dedos quantos jovens vão ficar na roça. E isso aí é uma situação preocupante, né? Por que que tu te preocupa tanto com isso? Porque hoje tu senta na mesa, a maioria do que tu come vem da agricultura, né? A maioria, quase tudo, né? E se não tem gente pra trabalhar, como é que tu vai fazer? E o viticultor Marcos também aprovou o novo formato de curso. Na prática a gente acaba aprendendo mais, né? Foi bom os dias que a gente ficou lá também, mas na prática é muito melhor, que a gente acaba aprendendo muito mais. A gente troca nos colegas aí, um dá uma ideia, outro dá outra ideia, acaba um aprendendo com o outro, na verdade. É bem interessante, porque a gente sempre agrega alguma coisa a mais do que a gente já sabe, na verdade, né? E é muito importante, até a gente sente que o pessoal devia participar mais. Alguém já disse que o conhecimento é um caminho para a transformação, e os centros de treinamento da Imater se tornaram multiplicadores dessa transformação. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 10,96, com redução de 1,35% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 9,85, com redução de 2,28%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi vendido a R$ 9,88, com redução de 1%. O quilo vivo do suíno tipo carne, foi vendido a R$ 5,13, com variação para menos, de 5,52%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado a R$ 9,92, com aumento de 2,16%. E o valor líquido recebido pelos produtores de leite foi de R$ 2,75, com variação para mais de 3%. A gente já volta. A gente já volta. No último dia, 25 de julho, foi o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. A Imater do Rio Grande do Sul atua com comunidades tradicionais quilombolas e preparou um vídeo para homenagear essas mulheres. Mulheres guerreiras que lutam pelos seus direitos e que têm colaborado em muito com o trabalho da extensão rural no Rio Grande do Sul. Bom dia. Meu nome é Adriana da Silva Ferreira. Sou do quilombo da Coxilha Negra, que fica a cerca de 25 quilômetros do município de São Lourenço do Sul, no sexto distrito. Sou bonequeira, faço artesanato, faço bonecas negras e sou licenciada no curso Licenciatura em Educação do Campo pela FURG, desde 2019, quando terminei a minha graduação. Hoje estou ingressando no mestrado de Educação pela UFEPEL. E também gostaria de dizer que é um dia hoje muito especial, porque hoje é o dia, dia 25, dia alusivo à mulher negra caribenha. Então, a gente está na luta sempre por políticas públicas para a nossa comunidade. É muito importante ter mulheres, homens e adolescentes na educação. Daí eu deixo uma provocação nesse vídeo também. Por que eu estou começando o meu mestrado com 45 anos, na hora que tem muita gente não negra que já está começando a se aposentar? Olá, eu me chamo Anália Rosa, tenho 21 anos, sou jovem quilombola. O meu quilombo fica no município de General Câmara, Rio Grande do Sul, na comunidade do Potreiro Interior. Há cinco anos eu estou no mercado de trabalho, com uma oportunidade de comecer com estagiária. Hoje sou auxiliar administrativa. Sei que as oportunidades de trabalho são difíceis, mas estamos lutando para mudar essa situação. Também estou cursando o último semestre na Faculdade de Administração Cruzeiro do Sul, buscando me profissionalizar cada vez mais, porque hoje temos que buscar por nós mesmos. Sabemos que as oportunidades são bem difíceis e a inclusão no mercado de trabalho, no mercado profissional está cada vez mais difícil e complicada para o jovem negro. Mas estou aqui para dizer para vocês que temos que ir atrás dos nossos direitos e criar as nossas próprias oportunidades. Para não sermos mais escravos, como no tempo antigo, temos que ter conhecimento, temos que ir atrás e buscar as coisas que nós queremos, fazer conforme os nossos ideais, buscar as nossas ideologias e não esquecer das nossas raízes. A inclusão do jovem negro no mercado de trabalho e o mercado profissional acadêmico é muito importante. Então você que está me escutando, saiba que se você quiser, você consegue. Olá, eu sou a Daqui Machado, pertenço à comunidade quilombola em Cão da Faxina, que fica situada no município de Piratini, no Rio Grande do Sul. Eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2016, através do processo seletivo específico de indígenas e quilombolas. Inressei no curso de enfermagem, sendo que em 2021, barra 2, eu me formei, sendo a primeira aluna quilombola a se formar no curso. E hoje, atualmente, eu já estou trabalhando como enfermeira no município de Pinheiro Machado. Então, para encerrar, eu gostaria de falar a importância das ações firmativas das políticas públicas, né? Que a importância da gente ter um esforço e dedicação para manter elas, porque elas são resultado da luta do nosso povo, né? E também gostaria de falar que nós, pretos e quilombolas, a gente deve pensar, sim, que há condições de conquistar o nosso espaço na sociedade, de poder ingressar numa universidade federal, sim. Olá, eu sou a Carlos Lúcia Alves, tenho 21 anos, sou do Quilombo Lagoa dos Anjos, da cidade de Candiva, Bahia. Sou filha de pais pretos quilombolas, que durante toda a sua vida, trabalhou e ainda trabalha na zona rural para garantir o sustento de casa. Também estudei a minha vida toda em escola pública, mas, mesmo assim, nunca perdi o sonho, nunca perdi a perspectiva de conseguir um futuro melhor, um futuro brilhante para as pessoas que eu gosto. Atualmente, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas. E eu me orgulho muito dessa vitória, porque não é uma luta só minha, não é uma conquista só minha. Tem todo um povo, toda uma cultura. Eu fico muito feliz, porque eu imagino que os meus ancestrais estão muito satisfeitos com essa vitória. E também vendo o meu quilombo, vendo as pessoas se inspirando em mim, tendo mais aquela luta, aquela vontade de crescer, aquela vontade de chegar mais longe. E, com certeza, isso vai acontecer, porque estamos tendo cada vez mais referências. Oi, sou a Nara Beatriz Matias Soares, da Associação de Remanescentes de Quilombos Manuel do Rego, Cambuçu, primeiro distrito. Meu ensino fundamental, eu cursei na escola de ensino fundamental Santo Ângelo, aqui na localidade. Meu ensino médio, cursei na escola ETEC, Escola Técnica Estadual de Cambuçu, porque não tinha transporte para a escola que tinha o ensino médio mais próximo. Na ETEC, também, cursei o curso técnico em Agricultura com ênfase em Agropecuária, no qual tive a oportunidade de fazer o meu estágio final na Ematera, aqui do município. No ano de 2016, eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Direito pelo processo seletivo específico para comunidades quilombolas. Curso este, do qual me tornei bacharel no dia 6 de maio de 2022. Atualmente, estou cursando mestrado em Sociologia também na Universidade Federal de Pelotas. A educação, ela é de extrema importância. Ela abre caminhos para o conhecimento. Que esta minha trajetória possa espelhar as crianças, jovens e demais pessoas que tenham interesse em estudar, a não abrir mão dos seus sonhos e a lutar por eles. A educação, ela permite que a gente conheça os direitos que nos são sonegados, para que a gente também ocupe os espaços que são nossos por direito. Olá pessoal, meu nome é Débora Santos, eu tenho 24 anos, sou natural de Salto do Jacuí, especificamente eu moro no interior, no distrito de Julio Borges, onde fica localizada a comunidade quilombola no qual eu pertenço. Atualmente, eu estou morando em Rio Grande, onde fica localizada a Universidade Federal do Rio Grande, onde eu estou cursando o quarto ano da Medicina. Através de um processo específico, através das leis de cotas que existem para estudantes quilombolas, estudantes indígenas, eu consegui a minha tão sonhada vaga e hoje estou aqui. Era um sonho que eu idealizei desde criança, mas era um sonho distante pela realidade da minha família. E estamos aqui hoje para quebrar estigmas, para mostrar que o negro pode estar sim na universidade e que oportunidades como essa estão aí para os nossos jovens quilombolas, os nossos jovens indígenas, os nossos jovens pobres, poderem estar abraçando essa oportunidade, poderem estar na universidade assim como eu. Todo dia é um dia de luta, todo dia você tem que mostrar que esse lugar é teu, que tu pertence, que tu tem direito sim de estar na universidade. E o conselho, corram atrás dos seus sonhos, abracem as oportunidades, porque o negro merece estar na universidade, o filho do agricultor, o filho do indígena, merece estar nas universidades. A gente merece, é um direito nosso. E vamos correr atrás dos nossos sonhos, as oportunidades estão aí, vamos abraçar e ter fé que tudo vai dar certo. Sétimo Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia. Dias 24 e 25 de agosto, em Passo Fundo. E foi prorrogado o prazo para inscrições de trabalhos até o dia 1º de agosto. 56º Congresso Brasileiro de Olericultura, de 1º a 5 de agosto, em Bento Gonçalves. Mais informações através do site www.56cbo.com.br. Terceiro Seminário Regional de Grãos, dia 2 de agosto, no Salão Paroquial de Miraguaí. 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça, dia 6 e 7, 13 e 14 de agosto, em Picada Café. Nos dois primeiros finais de semana de agosto, acontece a 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça, aqui em Picada Café. Andréia, conta pra gente como é que vai ser a programação desse evento. Nós teremos, então, no dia 6 e 7, 13 e 14 de agosto, a 13ª Festa do Café, Cuca e Linguiça e também 4ª Expo Veste. É a nossa maior festa gastronômica aqui do município, que envolve, então, venda de produtos coloniais, apresentações culturais, gastronomia típica, cervejeiros, shows artísticos e musicais. Então, nos dois finais de semana, nós acolhemos os nossos munícipes, os visitantes, turistas, nessa nossa beleza de parque e, principalmente, nessa programação que é vasta e que traz como mote principal a gastronomia, né? A venda do café, da linguiça, dos embutidos e, principalmente, da cuca quentinha, né? Que a gente também tem aqui no parque, feita no fogão a lenha, assim como demais expositores e empreendedores do município e também de outras cidades. Como é que funciona, então, a entrada? É só chegar, o pessoal que está visitando aqui a região, só chegar, então, tem programação para toda a família, todas as idades? Exato. O nosso estacionamento e a entrada são gratuitos, então, todos podem surgir aqui pelo nosso município, entrada, contemplar o parque, aproveitar com a família, trazer seu chimarrão, aproveitar a programação, que desde os mais pequenos, com parque de diversão, com o comércio, depois para as pessoas adultas, os de mais idade, temos programação para a família inteira. Então, nós esperamos todos com muita alegria, nos dias 6 e 7, 13 e 14 de agosto, na nossa 13ª Festa do Café Cuca e Linguiça. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um pão fácil de fazer e que fica uma delícia. Não perca! Sabe aquela vontade de comer um pão quentinho na hora do café da tarde? Então, a gente foi até Picada Café para aprender a fazer um pão integral super fácil de fazer e que fica uma delícia. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Elisete Benck. Nós estamos em Picada Café e hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de um pão integral que o diferencial dele é a facilidade de fazer esse pão. Elisete, me conta como é que tu chegaste a essa receita. Isso mesmo. Com a intenção de fazer um pão mais fácil e que qualquer pessoa tenha condições de fazer o seu próprio pão, é que a gente pensou nessa receita. Vamos utilizar farinhas integrais, farinha de arroz, farinha da aveia, farinha de trigo integral e alguns ingredientes, por exemplo, azeite de oliva e um grande diferencial que não vai açúcar na nossa receita, apenas uma colher de sopa de mel. Para fazer o pão integral recheado, você vai precisar de 90 gramas de farinha de trigo integral, 90 gramas de farinha de aveia, 90 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 8 gramas de sal, 1 colher de sopa de mel, 165 ml ou 165 gramas de água morna, 20 gramas de fermento para pão, ervas condimentares secas a gosto e 2 ovos. Para o recheio, tomate cereja picada a gosto e queijo ralado a gosto. Primeiramente, o fermento, fazendo a chamada esponja, deixamos ele crescer. Essa esponja nada mais é do que 25 gramas de fermento biológico seco, de molho em um recipiente menor, com uma pequena quantidade do líquido e uma colher de sopa de farinha de trigo. Misturo bem e vou deixar crescer por alguns minutos até que forme o que a gente chama de esponja. Isso vai facilitar o crescimento do nosso pão. E aí colocamos 90 gramas de farinha de trigo integral, 90 gramas de farinha de trigo branca, 90 gramas de farinha de aveia, e 50 gramas de farinha de arroz. Gordura, então, nós utilizamos 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Usamos 8 gramas de sal e uma colher de sopa de mel. Também vamos utilizar ervas finas, misturadas, aqui secas, desidratadas. E 165 ml de água. Acrescentamos também 2 ovos. E agora, só vamos misturando essa massa com a colher mesmo. Bem misturadinha essa massa, que não tem necessidade de sovar. Então, ela está bem misturada e está pronta para ser colocada na forma. Essa quantidade de ingredientes vai me render 2 pãezinhos desse tamanho de forma. Eu vou colocar aqui na forma já untada com a colher. E aí E aí Colocado o pão na forma, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 50 graus para crescer uns 10 minutos, pelo menos. Depois do nosso pãozinho crescido, eu vou acrescentar tomates cerejas cortadas ao meio, vou refiando o pão. Agora eu vou salpicar queijo parmesão ralado e por último, orégano. Este é a propósito, nós vamos também deixar sem recheio. Agora podemos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Chegou o momento então de nós desenformar o nosso pãozinho. Vamos cortar. Um pãozinho leve, né? É, Len, de fácil preparo e muito gostoso. Muito bom. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br emateria.rs E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto